E aí galera da internet, o pessoal da Jovem Pan Online, eu como sempre com novidades e pessoas e convidados maravilhosos, cintilantes assim, exuberantes. Hoje eu tô com um casal, gente, babadeiro. Eles estão juntos há oito anos e passaram por uma prova de amor. Sabe? Uma viagem de seis meses por essa América do Sul num carro. Está aqui do meu lado, Max, fercundido e maravilhoso. Olha, gente, olha esses olhos, né? Não, olha essa boca, gente, olha essa sedução, essa cara de seriado americano. Esse homem que você sonha passando a margarina, né? No seu pão de manhã e ela do meu lado, Amanda Hitter, Hitter, Hitter. Quanto é o sobrenome? Hister, mas você pode falar como quiser. Gente, é um sobrenome assim de rico, né? Porque na comunidade a pessoa não tem esse sobrenome, como é que é mesmo? É, é um sobrenome difícil de falar. Hister. 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 Uma coisa meio alemã de papá, né? Mas é alemão? É, alemão. Significa juiz em alemão. Hister. Olha, uma coisa assim, né? A julgadora. A julgadora. Ela te julga muito. Nossa. E o seu é italiano sem vergonha, né? Fettuccine, né? Max Fettuccine. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Um pene. Ai, gostoso. Me conta o que foi essa experiência, gente. Qual é o nome mesmo? América do Sul sobre rodas. E olha a hora que passa, gente. Passa que horas? A partir das 7h da manhã até as 9h do sábado. Você que chegou da balada, que tá cansado, tá com insônia, brigou com a mulher... Quer ver uma coisa legal, entendeu? Entra com a gente nessa aventura aí, por que não? É isso aí. Mas tem a internet, né? Lógico. Qual foi o país que você mais gostou de todos, assim, que você gostou? Ah, eu acho que o Chile tem um... Que é muito legal. A gente leva lá no Peru! Ele queria que eu falasse o Peru, tá vendo? Ele queria, ele queria! Você conhece o Peru? De cima, abaixo? Depende do Peru. Mas você gostou mais do Chile? Mais do Chile. É um país bem interessante, tem uma cultura bacana, assim, parecida com a nossa também, com o brasileiro. Nossa, o brasileiro esquia aquela beleza, né, gente? Nossa! Não, mas eu acho assim, um povo bem organizado. Aí eu tô falando dos brasileiros organizados, tá? Que tão aonde? Aqui em São Paulo. Entendi! Você gostou mais do Chile? É. E você, bebê? Eu gostei do Peru. Foi legal. Porque assim, a gente, o Peru é o país que mais conseguiu conservar a cultura deles, entendeu? Então, tipo, as comidas, as tiazinhas, as vovozinhas, elas usam aquelas roupas bem típicas, tipo, de três séculos atrás. E aí, assim, é uma roupinha que é uma sainha colorida, um chapéu e uma bluzinha. E é sempre coloridinho, assim. Então, é muito legal você andar na cidade e parece que é figuração de novela, assim. Tipo, todo mundo... Uma cidade cenográfica. Uma cidade cenográfica. Todo mundo com o seu figurino é bem legal. Você, como pisciana, você, assim, foi influenciada pelo look no seu guarda-roupa? Fez look da blogueira nesse país? Toda hora que eu botava uma roupa, o Max falava, ah, look do dia. Vamos lá para as ilhas flutuantes no Peru. Ah, look para sair e ir para jantar. É o seguinte, é um... Look para passar na alfândega. Look para ir no mercado. Ah, me poupe. Ele ficava me zoando, mas não era assim, não. Moto Home, eu tive que escolher algumas roupas, né? Porque não tinha como levar meu armário inteiro. Lógico. Lógico. Então, eu tive que definir algumas coisas que eu ia usar. Então, assim, calo, várias calças, blusinhas e tal. Mas eu tentava fazer o meu look dependendo do programa. Então, por exemplo, programa de dinossauro. Ah, vou fazer um look aventureira. Botar aqui um lenço. Look em dinossos. Um osso. Entendi. Pedrita. Tá quase de Pedrita hoje. Então, aí... E ele de Pan Pan. E aí? Ah, e o look era dependendo do episódio, sabe? Uma coisa mais verão, tipo Cartagena das Índias, um vestidão. Então, cada um, cada episódio, um dia. Uma coisa muito grande. Ero você sempre que dirigia ou vocês variavam? dirigindo. E era super complicado, porque eu tinha que ir com o carro e o Max fazia a imagem, daqui a pouco eu ia no radinho, volta, volta, aí tinha que achar um lugar pra fazer retorno, voltava, passava de novo ele fazer a imagem. Amor, já foi? Não, não, vai de novo! Porque ele é virgíliano, detalhista, muito chato. Isso é perfeito. Você dirigia ela, ou ela dirigia você, ou ela dirigia você e você dirigia ela. Ou assim, ela dirigia você, mas fingia que você dirigia ela pra não afetar o seu ego masculino. Olha, a Amanda, ela é uma excelente atriz, apresentadora, muito competente, muito esforçada. E era fácil, era fácil de dirigir a Amanda. Mas, sim, o programa tem uma linha dramatúrgica interessante e tem também a linha jornalística que a gente precisa combinar. E aí, com a minha experiência de apresentar Globo Ecologia, de ser ator há 300 anos e tal, eu passava a minha experiência pra ela, conduzindo pro objetivo que a gente queria chegar. É, mas era mais que se dirigia, porque o programa é o quadro, ele que assina a direção. Então, se tiver alguma coisa ruim, a culpa é dele. Então, assim, deixa ele fazer, vai! Assim, dias de trabalho, assim, bem árduos, assim, aqueles dias difíceis. Vocês combinavam, assim, os momentos de silêncio? Tipo, Max, eu preciso ficar na minha... Eu tô no meu momento psiqueira. Posso ter meia hora de conversa comigo mesma, ali, olhando as estrelas? Tinha isso? Ai, se a gente tivesse tido tempo pra fazer isso, teria sido ótimo. Mas, assim, a gente não tinha nem tempo de parar pra falar, não, eu preciso parar pra conversar com as estrelas. Mas, ó, às vezes, muitas vezes, é... Claro, você vive num espaço de 14 metros quadrados, você deixa um espaço de 120, que é a sua casa, pra cair nesse espaço... Sacaram espaço 120 no Rio, viu, velho? É, ó, faz a conta aí. 500 mil, 600 mil, apartamento próprio, viu? Faz a conta aí. Aí, assim, o que a gente fazia, geralmente, era... Eu vou pra sala e você fica aí no quarto. Só que era assim, né? Porque o espaço é pequeno, né? Mas aí ela põe uma calcinha e sutiã, e aí... Os 14 metros quadrados viravam 5 centímetros. Ficava pequeno. Ficava grande. E você pelado no deserto, como é que foi? Olha... Então, eu não me lembro exatamente o que foi, eu não sei o que aconteceu, mas eu me lembro de ter tido uma experiência nu no deserto. Como ficou com melo, foi um jasmim... O que aconteceu? Um vinho estragado. Uma cachaça. Uma cachaça. Não me lembro exatamente o que foi, mas eu me lembro de ter tido essa experiência de sentir o vento do deserto nas partes, assim, sabe? E aí foi. Penteando os cabelos. Nossa! Uma coisa... Micaetano veio veloso, né? Aquela coisa gostosa. Só faltou o paparazzi. Já tem próximos projetos? Agora a gente tá trabalhando em cima do livro. Quem quiser comprar o livro da gente pode comprar pelo site catarse.me barra sobre rodas. Por que esse título tão bacante? Porque a gente é diferente, entendeu? A gente é diferente. Não, se for difícil de entender, é americadosulsobrerodas.com.br. Também tem lá, as pessoas podem conhecer mais o projeto, podem conhecer o livro e comprar um exemplar autografado pela gente. Que delícia ter no Instagram de vocês também. Também. Junto? Não, é separadozinho, assim. A gente prefere ter esses barcos. Aqueles casalzinhos assim... Não, por favor, tem que ter um pouco de individualidade nessa vida, né? É... Arroba AmandaMHisterUnderline E arroba Max Fercondini. E a última pergunta. Se você pudesse definir uma trilha sonora pra essa viagem, qual seria? Caramba, a gente ouviu tanta música boa, né? Acho que Andy, não? Andy dos Rolling Stones. Gente, um beijo! É o tipo de casal que eu gostaria de encontrar numa casa de swing, mas não tem disso. Um beijo e até a próxima, gente! Tchau! Fique com a gente, ó! E siga com a gente! Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!